Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Amanda Gonçalves, que foi aprovada em terceiro lugar para técnico ambiental no concurso da CETESB, no Polo da Grande São Paulo. Amanda, eu quero te dar os parabéns. Você está no pódio aí, né? Não é para qualquer um. Meus parabéns, por favor, se apresente para nós. Obrigada, Lívia. Prazer falar com você. Bom, meu nome é Amanda Gonçalves, eu sou formada em Química pela Unicamp, já faz um tempinho que eu me formei e já faz mais ou menos uns 8 anos que eu decidi estudar para concurso, mas o meu sonho era mesmo o TESB. Além disso, eu sou mãe de uma criança, um menininho de 11 anos e sou casada, então uma pessoa simples como todo mundo. E de muita luta, né, Amanda? Você comentou aí que há 8 anos você tomou essa decisão de começar a estudar para concursos. Eu quero saber como que foi esse início de tudo, né? Eu acredito que, claro, o seu estudo se transformou muito no decorrer desse tempo, mas vamos lá nos primórdios, né? Por que você decidiu começar os seus estudos para concurso público, se já foi com estratégia, como que foi isso? Ah, então, eu trabalhava no multinacional, logo depois que eu me formei, era uma vida bem exaustiva. Eu já fiz todos os tipos de horários na CLT, já fiz todos os tipos de escala, e depois de algum tempo, nesse ritmo, nessa vida, eu comecei a mirar os concursos. E aí, quando veio o diagnóstico do meu menino, ele é autista, tá? E eu tive certeza que eu precisava de estabilidade para poder conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Então, eu já estava pensando, assim, em que lugar que eu queria ir profissionalmente, né? Assim, onde é que eu ia me encaixar. E aí, como eu sou química, eu tive uma tendência para meio ambiente, estamento. Então, foram esses concursos que eu mirei inicialmente. Em relação ao início dos estudos, assim, como que foi, eu não conhecia o Estratégia. Eu fiz uma viagem para fazer um dos primeiros concursos públicos, e tinha o meu estudando numa biblioteca. E eu passei, olhei o material, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, foi muito fácil, assim, entender como que era a organização dos conteúdos. Com o passar dos anos, como eu já te contei, já faz alguns anos que eu estudo para concursos. Não é a minha primeira aprovação. Espero também que não seja a última. Comecei a perceber também uma diferente forma de se preparar para concursos. Então, assim, há oito anos atrás, nós tínhamos um nível de concorrência, de preparo, de dedicação, que hoje é bem mais alto. Então, acho que, ao longo do tempo, fui percebendo que o material do Estratégia dava aquela rapidez em assimilar, em variedade, em várias... Usei de várias ferramentas ao longo da minha preparação. Amanda, então, foi uma longa jornada, não foi sua primeira aprovação, mas vamos focar, então, no seu preparo para esse concurso da CETESB, do qual você conquistou o terceiro lugar, né? Que eu acredito que você já está considerada aí uma concurseira de alto nível, né? Que entende como que é o seu funcionamento de estudos. Como que era a sua rotina? Rotina, ela é muito importante, né? Horas líquidas, quantas matérias você faz por dia, e isso vai ajudar muito aqueles que estão começando. Então, como que era a sua melhor rotina de estudos? Sim, eu acredito que a minha melhor rotina de estudos foi entre 2022 e 2023. Para ser bem sincera, apesar da prova ter sido agora em março de 2024, eu não pude me preparar tão bem nesse pós-edital. Mas, como eu já te contei que foi uma preparação longa, de uma longa jornada, eu acredito que foi quando os conhecimentos se consolidaram. Então, isso acontece na vida de um concurseiro que já está há um bom tempo se perdendo. Muitas vezes a gente não está exatamente mirando um concurso. Eu mesma não estava ciente que a CTSB ia abrir. Apesar de ter muita vontade de trabalhar nessa CTSB, ela me surpreendeu quando veio o edital. Só que a minha sorte é que eu vinha estudando nos últimos dois anos para diversos concursos. Então, eu estava mais preparada para essa prova. Foram três vagas e eu consegui pegar a minha terceira. Em relação a essa rotina de estudos 2022 e 2023 ali, eu posso dizer que eu já estava me preparando e focando em questões. Então, eu já não tinha mais o hábito de ler PDF ou de assistir videoaulas muito longas. Quando eu precisava recorrer à videoaula, era uma videoaula mais acelerada. Já estava ali naquela fase que já tinha calibrado bem os conteúdos. Então, eu já não tinha mais aquela paciência do iniciante, de ir lá, olhar tudo do zero. Então, até por isso que eu gosto do material do Estratégia, porque ele me permite, me permitiu ao longo desses anos, ir variando as formas de estudo quando eu estava cansada. Nessa parte final, eu já estava muito focada em estudar por questões. Basicamente, o que eu fazia era assistir uma videoaula daquele conteúdo de uma forma mais acelerada, pegar os pontos principais, transformar em mapa mental e partir para a questão. Não era coisa do tipo, olha, eu vou aqui ler e grifar tudo muito minuciosamente. Eu já tinha passado, ao longo dos anos de preparação, pelos conteúdos. Dito isso, eu acho que em termos de questões, uma coisa que eu sempre fiz, tanto que eu acho que ajuda as pessoas, é o caderno de erros. Então, teve um certo momento em que eu separava, se o meu percentual de acerto de questão estava abaixo, 80% eu entendia que eu tinha que aprofundar aquele conteúdo. Então, eu separava os meus erros, e aí sim eu voltava de uma forma mais aprofundada. Eu localizava o assunto para daí fazer um estudo mais calmo. Geralmente, na revisão, eu recorria aos cadernos de erros, porque aquilo que você já está acertando, eu acredito que não seja muito válido. Você ficar avisando, você já incorporou, mas aquilo que você ainda está errando, você tem que ter muito claro quem e onde você está errando. Então, geralmente, eu conseguia fazer essa separação bem clara. Acho que a maturidade e o tempo estudando vai dando isso. Muito bom. Mas, sem iniciante, acho que caderno de erros tem que fazer a qualquer momento. Sim. Coisa essencial. E sempre focado na sua banca, no caso, que foi a FCC. Para a FCC, como a CACAS me pegou de calça curta, na verdade, eu não estava preparada para esse concurso. Então, eu não tinha uma preparação focada em banca. Eu tive uma preparação focada em área. Então, por exemplo, vou fazer uma analogia. Acredito que uma pessoa da área fiscal que está estudando para um concurso grande da área fiscal, às vezes ela não sabe ainda a banca. Mas ela é plenamente capaz de separar os conteúdos da área fiscal e estudar. Eu sei que tem muita gente que segmenta o estudo por banca e acho isso válido para conhecer a sua banca. Mas, às vezes, a gente não consegue ter certeza, não é verdade? A gente ainda não tem isso definido ao longo do tempo que isso vai vindo. Então, eu aconselho fazer o máximo de banca, variar bem as questões. E aí, no momento do pós-edital, sim. Aí, no momento do pós-edital, eu não ficava perdendo em outras bancas, não. Eu ficava focada mesmo na FCC mesmo. Entendi. E isso, vamos deixar muito claro, porque você já é uma concurseira de alto nível, muitos anos estudando. Então, é como você disse, você foi direto para as questões. Perfeito. Inclusive, se algum iniciante estiver ouvindo a gente, às vezes você pode estar pensando, poxa, mas talvez eu não consiga aproveitar esse conhecimento e isso. O que eu posso falar é o seguinte, se você ainda está iniciando a separação, e aí tem vários caminhos, eu descobri o meu, certo? Eu acho que ainda assim é válido procurar o material de estratégia, porque a plataforma é multivariada. Então, eu passei por fases, por exemplo, em que eu estava muito cansada de estudar ao longo desses anos, né? E aí, às vezes, eu precisava de uma coisa mais dinâmica. Então, eu ia lá para a academia, para a esteira, e eu ouvia um podcast. Entende? Tinha momentos que eu não tinha muita paciência de ficar fazendo as coisas, e aí, quando eu vejo, por exemplo, o LDI, o livro interativo, era como se fosse uma coisa, uma novidade, me mantinha ali, às vezes até num tema que eu já não estava mais afim. A minha assinatura, especificamente, ela é vitalícia. Ela dá acesso a várias ferramentas, por muito tempo, vários cursos, acredito que só o jurídico que não tem fluído, mas também não é meu foco, então, precisaria. Mas, por ela ser vitalícia, também me ajuda muito, assim, porque me ajudou muito, porque quando eu estava cansada, eu tinha a oportunidade de ir variando um pouco ali, para não ficar martelando aquela coisa, às vezes, trocar o professor, eu trocava de um para o outro, então, eu lembro que em português, isso aconteceu. Eu cansei um pouquinho das aulas do professor Felipe Lucas, me desculpa, professor, não tem nada a ver com ele, e eu fui muito para a aula da professora Adriana, no final, eu estava só assistindo da professora Adriana, porque acho que ela tem uma coisa mais dinâmica mesmo, e nesse ponto foi bem legal, ter investido nessa assinatura. Entendi, muito bom, vou mostrar isso para o Felipe Lucas. Brincadeira. Ah, não, por favor, faz, senão ele é um dos meus preferidos ainda. Ele é uma graça também, a Adriana Figueiredo também é ótima, é brincadeira. Amanda, então... É um exemplo, é um exemplo. Um exemplo, claro. Estou brincando. Seguinte, reta final, como que é, então, a sua melhor reta final? Você que tem tanta experiência, compartilha conosco, né, uma boa dica, naquela última semana que antecede o dia da prova, como que você se prepara? Você segue ainda nas questões? Você pisa no freio? O que você faz? Olha, é esperado que, numa reta final, você já tenha conhecido o estilo da banca, e também você já tenha conhecido ali, onde está o seu ponto fraco, o seu ponto forte. Bom, que é isso para falar como que cada um deve estudar. Eu acho que as pessoas têm formas variadas de assimilar os conhecimentos. Mas, sem dúvida, eu acho que você deve ficar atento à sua emocional na reta final. Então, assim, você vai passar por uma banca, uma banca corrida, uma banca que não anula a questão porque as questões são bem formuladas, que ela te testa realmente. Você vai ser cobrado de uma carga de conteúdo muito grande. Então, eu acho que você tem que ir com um emocional bacana. muitas vezes, em provas, eu me dei mal porque o meu emocional não estava tão legal. Então, teve prova em que eu fiquei sexta colocada, oitava colocada, e eu sabia que eu tinha a capacidade de, às vezes, estar ali dentro das vagas ou de ter tido um desempenho melhor. Só que o meu emocional, de alguma forma, não estava legal. Acho que, numa reta final, você tem que cuidar disso. Não é em uma semana que você vai absorver os conteúdos que você não absorveu antes. E se eu pudesse dar, assim, um conselho, eu acho que é um momento de relaxamento, de ficar realmente a pegar aquele conteúdo que você gosta mais, aquele professor que você gosta mais, aquela coisa que te cansa menos. E é aquilo ali que você vai fazer. Eu nunca acreditei que na veste de prova, mesmo na época de Enem, de vestibular, você ficar em cima do assunto era o que ia te fazer parar. geralmente, na véspera, eu tentava relaxar, passear com o meu filho, comer fora com o meu marido. Acho que você ir para a prova com o emocional bacana, descansado, bem alimentado, bem dormido à noite anterior, é mais importante do que ir para a prova sabendo que cobriu 110% do conteúdo. porque não vai cair 110% do conteúdo, entende? Mas o que cair, você tem que ter, a maioria, você tem que ter estudado bem, você tem que ter um domínio, entende? Então, acho que às vezes as pessoas acham que para fazer uma boa prova, ela tem que ser uma máquina de fazer provas ou questões. E não é bem assim, na verdade, você tem um processo, você passa por um processo e no final dele, você tem que cuidar de si mesmo. Acho que essa é a minha opinião. Concurso público é isso, né, Amanda? É andar de mãos dadas a técnica do estudo e o emocional, como você colocou muito aqui. E você é mãe, né, Amanda? Você comentou logo no início que você é mãe, você tem um filhinho que é autista, como que você lidava com isso, né? Dividiu o seu tempo entre o caderno ali, a sua concentração, seu filho, família, trabalho, né? Como que... E isso que tantas mulheres passam, né? Que conselho você pode dar, né, pra essas mulheres que têm tudo isso pra cuidar e administrar? Não é fácil. E a gente também tá num mundo que, além disso tudo, ele demanda que você, muitas vezes, continue trabalhando, né? São poucas as pessoas que conseguem abrir mão de trabalhar para que o estudo seja apenas o seu trabalho. Isso não é tão simples. Eu acredito que, primeiro de tudo, é ter a consciência que você é a melhor mãe, estudante, pessoa que você pode ser, assim, sabe? Acho que ficar se cobrando loucamente não ajuda ninguém. Acho que as coisas na vida tem tempo, a vida tem um tempo de Deus, tudo tem tempo pra tudo, e é isso que a gente falou de processo, isso é muito importante, isso é o primeiro ponto. Existe um processo, não é sorte, não é... não é... loteria, é um processo, você vai passar por um processo, pode demorar, como o meu caso, eu colhendo aprovações, principalmente em 2023, depois de iniciar estudos em 2016, e tá tudo bem, foi ótimo, me consolidou, eu sou a profissional melhor com tudo que eu aprendi. Isso é um primeiro ponto. Acho que o outro é usar de técnicas de organização. Então, tem uma coisa chamada, por exemplo, comodoro, vai ter dia que você só vai conseguir fazer um pomodoro. Pra quem não sabe, o pomodoro é aquele ciclo de estudo de 25 minutos que a gente tira. Vai ter dia que às vezes vai ser só um pomodoro que você vai conseguir estudar. Vai ter dia que você não vai conseguir estudar. E vai ter dia que você vai conseguir organizar e render bastante. Então, às vezes as pessoas pensam que estudar pra concurso é uma linha assim, retinha, né? De produtividade. E não é uma coisa mais assim, tum, 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 tum. Então, saiba disso. Quando você estiver lá embaixo, é mais importante você se reerguer e estudar, se organizar pra estudar. Como eu falei, teve várias vezes que eu pensava, poxa, o que eu faço? Vou abrir mão de ir pra academia ou vou continuar estudando? E aí, academia, ia pra academia ouvindo, né? Audio aula. Então, acho que são algumas coisas. Não se cobre tanto, mas, veia a mente, tenha metas, né? Saiba ser a melhor que você conseguir, saiba que isso é um processo de amadurecimento, não só como profissional, como concurseiro, como ser humano. Use de ferramentas. Ferramentas de organização tem vários tipos, né? Então, a agenda, separar o tempo. Poxa, a criança foi lá pra casa do avô, da avó, e, nossa, caramba, já vou sentar aqui. Gente, várias vezes lavei louça ouvindo o vídeo aula. Muitas vezes fiz essa coisa que a mulher tem a capacidade de fazer, de conciliar. Vou lá fazer um pouco de faxina, vou ouvindo ali a vídeo aula. E muitas vezes também tive a oportunidade de sentar horas de bumbum na cadeira. Isso é muito importante, a gente esquece, mas é mais importante você... Eu acho que a estratégia tem um leima que tem com isso, não é a respeito da constância. É mais importante você estudar um pouquinho todo dia do que, às vezes, você ficar meses, sem, né? Então, tem um tema, alguma coisa relacionada a isso que tem no site de vocês. O segredo do sucesso é a constância no objetivo. Acho que essa frase é uma frase norteadora de qualquer pessoa que quer passar em concurso público. É, isso é isso. Você não passa em concurso público, concurso público não é projeto de curto prazo. Você está com um projeto de curto prazo, não sei se concurso público é a praia. Se você conseguir passar em concurso público, sabe aquele caso do primo que estudou um mês e aí passou pro concurso de toda a Receita Federal. Gente, isso é um milhão. Isso aí, o cara já estava preparado antes e estava vendendo essa conversa pra você. Pode perguntar pra maioria dos seus entrevistados. Eles vão falar que houve um tempo de preparação, um processo de preparação, técnica de preparação. É você aliar os dois. Eu acho que, por fim, tenha um, muito claro na sua mente um objetivo. Muitas vezes eu quis muito desistir de estudar, eu olhava pra minha, eu tô com 39 anos, então eu olhava pra minha vida e pensava, poxa vida, tô com 38 anos, vou recomeçar depois de uma fase, vou ter que recomeçar, vem um concurso da CTSB, vou ter que, sabe, me preparar pra esse concurso. é sempre você ter em mente por que você tá se preparando, o que você quer. Isso te ajuda muito a manter o foco. Então, sempre pensei muito nas necessidades do meu filhinho, né, como eu falei, ele é autista e ser uma pessoa concursada me possibilita conciliar os cuidados entre esse menino e a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Amanda, você é muito guerreira e você merece esse terceiro lugar, essa colocação na CTSB. Você já está trabalhando, né, como que tá sendo essa experiência? Eu vejo o seu crachá, conta pra gente a experiência. É mais do que você sonhou? É maravilhoso, sim, né, a CTSB, pra quem não sabe, ela tá sem concurso desde 2009, então a gente que tá chegando na empresa agora, a gente tá sendo muito festejado, o que tá me deixando mais feliz em ter passado nesse concurso é a possibilidade de consolidar os conhecimentos que eu já vinha na área do ambiente, eu sempre fui uma química de meio ambiente, aqui na CTSB eu não tô como química, tá? Eu ainda tô no cadastro reserva de nível superior, mas eu tô como técnico do meio ambiente, eu tinha um técnico do meio ambiente, poder pegar tudo que eu aprendi e consolidar na experiência profissional com técnicos e profissionais da área ambiental que fazem a história do meio ambiente no estado de São Paulo, que fazem as normativas e legislações que tem o know-how disso tudo e eu estar junto dessas pessoas é muito satisfatório, é muito, minha autoestima no momento tá super em alta, eu penso que hoje eu tô aqui nessa CTSB fazendo coisas que antes eu fora dessa CTSB usava os materiais, as normas dessa CTSB pra estudar, pra trabalhar, né, na minha área de meio ambiente então assim me dá muito orgulho pra mim, pra minha família acho que a minha mãe tá super orgulhosa de mim ela sempre viu desde a época de faculdade falar que um dia eu trabalharia no CTSB e é isso tem sido gostoso assim agora vai começar eu já tô um mês trabalhando e eles vão começar hoje pela primeira vez eu fiz uma análise da minha área que tá lá no processo e aí já vai levar lá no nomezinho isso é muito muito muito, muito bom gratificante é viver o sonho é viver o sonho que bom que o Estratégia fez parte da conquista do seu sonho eu quero te dar os parabéns mais uma vez muito obrigada Amanda sim, com certeza eu recomendo sim o Estratégia acho que é uma plataforma é claro que a gente sabe que tem muita gente prestando concurso as pessoas tem formas variadas de estudar mas não dá pra negar gente que quando você tem acesso a forma como o conteúdo é bem organizado aos professores de alto nível a possibilidade de ter uma plataforma que organiza tudo pra você né você iniciou essa entrevista perguntando como era no começo no começo de tudo lá em 2016 era o caos achar a questão de concurso público meu Deus horas caçando ali e acho que pra uma pessoa que deve ter muitas pessoas como eu que precisa otimizar o tempo precisa sentar na frente do computador tem uma hora de estudo essa hora de estudo tem que render o estratégia é uma ferramenta então eu indico realmente enfim tem professores maravilhosos não é possível que você não não vai achar jeito uma aula que você goste um conteúdo que você goste um professor que te ajude é impossível muita gente que tá trabalhando lá e é isso eu agradeço também a todos vocês por ter participado aí da minha no meu sonho de me ajudar a realizar meus sonhos que esse seja o primeiro de muitos Amanda obrigado pela sua participação e pra você que nos acompanha até aqui obrigada pela companhia e pela audiência se quiser ver outras histórias é só navegar no nosso canal Estratégia Concursos até mais Tchau Tchau